A cara, a cara, a cara... A cara, a cara... A cara, a cara... Terceira... Segundo... Só eu, só eu, só eu... Aham, eu ouvi o cara pegar... Tomar a câmera aqui... Ah, velho... Desculpa curar, tá? Vou me despawnar, velho... Não existe spawn pra esquerda, tá ligado? Spawn é pra direita... Quando você pega isso aqui... Não sei se eu vou marcar helicóptero, se eu fico marcando aqui... A passarela... É uma opção também, mas... Acho que os caras lá vão vir em passarela? Marca o que você quiser... Pelo menos que alguém façando... O jogo é seu... Pode que você quiser... Já tem sucesso, brother... Não precisa mirar em ninguém... Se é o que você faz hoje... Se é o que você faz hoje... Pra ajudar em algo... As pessoas... Eu vou pôr o mérito seu... Ó... Começou... Tá na mesma, tá na mesma... Se é fora dois, eu vou pôr... Mas tu zumbi no terceiro lá... Tá afilhado... Eu tô até a terceira... Eu tô até a terceira... Vou passar a passarela... Um dia eu chego lá... Não, mas aí a batalha é gigante, né, porra... Um dia eu chego lá... Pode desenhar o magnata das contas... E o... O Juliano é o magnata dos bits... Pode desenhar o magnata das contas... E o... O Juliano é o magnata dos bits... Tem cara aí, meu amor... Eu não entendi... Eu passo aqui... Não sei se foi o Lucas atrás... Ou... Vou averiguar... Tem, tem telhado... Telhado, telhado... Telhado do azul? Tem, tem... Pera... Se ele parar, eu vou dar... Não tem cara... Não tem cara... Tem, tem, tem... Desculpa... Tá lá atrás, tá? Cara, se quiser atravessar pra dar... Você tem que matar player? Não, não... Se quiser atravessar pra dar cover... Só se vim... Eu limpei aí, tá? Não vai ter ninguém... Tem um... Você já atravessou, né? Já... Pulando aqui... É vocês? Tá, tem cara pulando aí fora, mano... Pera aí, muito cara aqui... Meu Deus do céu... Por isso que eu não gosto de sair... Miralão, galera... Tá... Tem um 226... Um telhado... Merete, tu tá onde? Só pra me atravessar... Indo pro central... Tem um cara pulando fora ali... Na sala da tape... Pra olhar tape, tá ligado? De fora... As caixinhas de lixo ali... Que dá pra olhar tape... De fora... Eu acho que tem gente vermelha então, hein... Vermelha é vocês, pô... Não, eu vi fácil... Achei que era mele... Melele... Eu acabei de sair dali, velho... Podia ter me ouvido... A hora que você tava perguntando... Eu tava recém seguindo... Só tô vendo a tela... Acho que quem tá no central, tá? É eu... Eu acabei de... Eu acabei de... Ó, o cara aqui... A lanterna, velho... A lanterna... Primeiro... É primeiro? Então é um primeiro, um segundo e um telhado... Fez o pulo aqui... Pô, o cara tá atrás do negócio... E não sai, velho... Eu posso subir escada de ferro... Meu Deus do céu, velho... Tu me preocupa, velho... Ah, mano... Tem quatro caras no azul... Dois de cada lado abriu junto... Ele tá olhando a entrada lá... Bolito HD, velho... Meu Deus, velho... Esse cara não toma HS, velho... 80, velho... HS, velho... Meu Deus do céu... E o cara é cego também... Descer daqui, velho... Não, quer que eu suba escada de ferro? Ah, não... Os caras... Os caras vão me ver pelo ouvido... Você tava onde, Ronaldo? Eu tava terceiro naquela sala... Que liga as duas... As duas... Do arame que não dá pra passar, Adriado? Eu tava... Eu abri ali... Abri dois da 310... E um da... Do porco... Três caras abriu ali... E o do telhado... Eu tô contando o quarto, tá ligado? E eu não vi descendo... Da primeiro das outras... A gente... Três a quatro player... O primeiro é shield... Primeiro é cinco... Já dei nas costas aqui... Desceu, tá? Aí vai tomando... Olho tiny dos caras, né, velho... Os caras parece que sabem... Tem um cara de RD... Você dá uma de bed, worldz... Tem uma danada de luz Tá chegando ai De pau, mano, ele pegou minha arma Tá de M80, acho que era DT Tava de RD? Não, tava de AKM Não sei se o barulho de aparelho é muito pouco arquecido Cheguei aqui Tá andando no meio lá Não, 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 tá andando Lá, 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 vi Tô pegando Terceira Segundo Tô primeiro das oi Tá, eu também Vou subir pequena Vou subir pequena Só eu, só eu, só eu Aham, eu ouvi o cara já Tô matando Nas costas aqui Acho que eu não vou conseguir fazer cirurgia agora não Será que dá? Pera ai Tô ouvindo correr em cima Tô subindo de segundo pelo fundo ai O Lucas, o Lucas, o Lucas, o que você vê ai você atira Já falei O baile tá na cirurgia O baile tá na cirurgia Acabou de correr aqui, passagem do terceiro Tem um cara Tem um cara na cirurgia Sobe o Lucas ai, a esquerda Só de terceiro já, Lucas A informação desse cara Tá aqui, madeira Vai, vai, avança nos quartos Onde é que ele tá, Lucas? Onde é que ele tá, Lucas? O cara tá, nossa Saiu do porcão, do porcão ali Mais ou menos Ele foi avançando no Lucas, tá, então Eu subi, tá, Lucas, tô na situação aí Tá Fogui, tem mais, tem, são dois, são dois São dois, tem um, vem na passagem Vem na passagem Vem na passagem Vem na passagem Morreu, Lucas? Não, não, não Tá muito fodido, Darks Só tem um aqui Só você, Darks, só você Eu matei o Lucas, porra Meu Deus do céu, vem Eu matei o Lucas Eu matei o salto Eu matei o terceiro Eu matei o nosso Eu matei o outro Na passagemzinha, tá ligado os arumias ali O outro saiu do porcão e atirou no Lucas, tá? Eu matei o mano O lanterneiro, o lanterneiro, tá? Já botou a lanterna na minha cara Cidades Cirurgia? Em ore de setembro Não tem nada de perto, não pode ser verdade. Ele tá no porco. Puxa a granada. Puxa a granada. Puxa a granada. Foi todos agora. Ua. Só acreditei esse, mano. Merda, eu tô no único lugar que não tem proteção pra vocês. Ai, que f***. Essa missão de fazer com... Não dá pra fazer, né? Não, é que eu falo sempre pra você, Lucas. Você tem que entrar no mapa com um objetivo. Você quer matar as Kevys? Você não vai entrar no resort, velho. Você tem que botar... Entender os seus objetivos. Você quer fazer a missão? Essa missão é qual? Matar o Shurubegos? Você vai atrás do Shurubegos e mata, porra. Você tem que fazer tudo mudar. Saca a eme de alguém? É miado. Deixa eu ver se quiser pegar os pentes. Matou. Tá de quilo e mutando. Cara, eu mereço morrer de red eyes, mano. Muito rápido, velho. E depois quando os arcos estiverem me lootando ali, pedi pra ele olhar o meu capacete, que ele não quer que ele efetivamente tenha nenhum... com um bandido e os caralhos. Caralho, caralho. Serve, serve. Mano, bagulho. Só ti... O único lugar onde não tinha proteção era nos olhos. O cara me deu uma cara. Isso que é foda, não é? Ah, nossa. Acho que o jogo tinha bugado. Vou botar um altinho agora. Chora que não der mais ninguém, hein? Tem esse daqui? Ah, o... Mano, o Lucas subiu por essa escada e ele tava no meio do corredor, velho. Como você passou pelos caras? Ele tava... Ele tava do outro lado. Eu subi pelo escadão. Subiu pelo primeiro? Sim. Vamos lá, cara. Estou desvrata, não é? Minha mochila tá lá no central Não, só pegar um por enquanto O trupe era teu? É, o trupe é meu, é, o trupe é arma e um fone Eu vou olhar teu corpo também Não, tem que tá com 80 e pouco Acho que esse cenário é o meu não Eu acho Esse daqui, o Lack é de quem? Esse é do Morelli Não, o Morelli também Agora eu não sei Botar a arma na mão, a arma da mochila Onde você acha melhor esconder essa porra Se quiser botar a arma no buraco lá que cai no mundo Será que é o teu corpo? Então o trupe é dele A não ser que tenha outro trupe na mochila Ah, não Por que que minha fone... Ah, meu nome É, eu te amo É, eu te amo Falei meu rique Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não Caralho, é só morro, mano Ipa, essa é a minha pior fase do Tarkov, velho Até a época que eu rushava, velho Vou pegar a arma do Lucas Olha lá Vem lá Vem lá Vem lá Check a galera, olha Vem lá Já falei, pente grande eu não tiro bala, tirei bala do pente do Ronaldo Que munição que ta? 551 é boa, só que eu acho que tem quase nada Claro que não, tem tiro pra caralho nessa meada Empinou tudo? Que bom velho Ah Vou clipar esse aqui Foda, botar uma legenda legal Vou ver aqui velho, vocês se matando do nada Eu não fazia ideia que era ele ali, cara pra caralho no corredor, só dele Tinha cara pra caralho Não, é Foi falando pra ele subir pelo... Foi até a gente que falou pro... Pro... pelo fundo, tá ligado É, foi, vai pelo fundo e atira o que você vê Eu vi que você apareceu lá dando o olho na porta Que eu falei, vou sentar a bala, não sabia que você tava lá? Pra mim você tava do outro lado também Pior que eu podia ter olhado a life também pra ver Tá ligado Velha coisa pra caralho Já escondi a maior parte de todo mundo Agora é só arrebatar o loot Tem um trupe, tem dois trupe aqui Agora eu não sei qual que é do Ronaldo, qual que é do cara, velho Eu vou chutar aqui esse trupe que tava aqui O meu, o meu tá miado Tipo, o meu tá reparado, tá ligado? Os dois estão Mas um tá acabado a 100%, tá? Não, não, não Eu vou chutar o que... O que tava no corpo daquele cara lá que tava com a sua arma era o teu, tá? Fica tranquilo, pô, depois eu me levo um sneak Tranquilo, pode deixar Depois que eu pegar três trupe teus, eu te levo um sneak É de golpear igual ao trooperzique, pô É de golpear igual ao trooperzique, pô Tem uma coisa Fala aí, não, Merylis É? Tem uma coisa, pô Abusadinho, né? Tudo BP, Merylis? Tudo BP aqui? Caralho Fim nada, eu tinha que ter comido primeiro pra depois ter bebido água Tô vendo... Eu tô vendo um clipe do TK aqui O Dark, ele olha três vezes pra o Lucas andando madeira, curando Ele olha, ele mira no porcão Aí o Dark olha de novo Tipo assim, tem alguém aqui, tá ligado? Aí na terceira o Dark ruxa e mata Tem... O Dark tipo olhou assim ali, eu vou clipar que cês vão ver O Dark vira na câmera assim Tem alguém aqui, véi Tem, pô, eu tava ouvindo o passo, pô Eu também Eu tava na maldade, né? E eu querendo me curar, sendo que eu tava ouvindo o passo próximo Eu tava achando... Eu tava achando que era o inimigo Aí eu falei, não tenho nem como me curar Bati um pro hospital Não, aquela ali foi foda Foi erro meu que é essa daí, véi Mas curar andando madeira é foda também Tem que curar parado, mano E aí cê faz... cê não faz barulho, entendeu? Pro... Pra ele ouvir outro cara Se capaz, se ele curar parado, ele ia até me matar Porque eu ia ach... Ele... Eu ia passar por ele E ele ia achar que é inimigo E ele ia me chumbar A questão ali... Também não avisou que subiu também, né? Né? Não, mas... Na hora da treta ali Femei o caralho O cara pra caralho atirando Entrei em choque Puta que pariu O cara pra caralho Como é que não fica, pô? Tá maluco É de família, pô Não, era muito fácil, louco É muito cara, véi Ele é foda É do sangue Sangue Aí é que é foda Tá no sangue, isso é duro também Tá Aí é não Aí é voltar não PS, tá merda? Uuuuuh Não, eu falei, cara Me matou de PS, véi Meu caralho O pior, mas é se passou o cara parado na porta Só virou e atirou, véi Não, ele não virou Ele já tava olhando pra trás Ah, ele já tava olhando? Ele já tava olhando pra trás Tipo... O cara que tava tretando com o Lucas lá na frente Eu achei que era só aquele, tá ligado? Procura bem que tem loot Esse maluco já tava parado olhando pra trás Pra mim ele já tava... Ele deu um 360, né? Eu achei Não, não Olha o clip lá Depois Não tem MK lá pra p... Não, MK não vai dar pra levar, não Não vai, não vai, não vai nem fudendo É, o fone e o gato É, o fone e o gato Tico, bora Pegou o MPPB do Ronaldo É do Ronaldo? É do Ronaldo Ah, vixi Vixi que era do cara O que é MPPB? Ô, rio Ah, o azul é meu Mas pode levar, mano Leva você aí na próxima Não, foi tranquilo É, pra você levar um loot Fudinho pra mim Uhum Pode levar, cara E o botico, raspadinho Vai querer também, ou não? Tique brinque Tique brinque Se eu vou... Muito obrigado pelo follow, meu querido Filha da puta, né velho Muito obrigado aí pelo follow Seja bem-vindo Qualquer dedo que tá sobretudo Pode perguntar Fique à vontade no chat, tá? Porra, mano Eu tô esquecendo que muda a bind, velho Tô apertando pra dropar a mochila Não tá indo, velho Lucas, por que você dá um Paint 855 na... Não Eu não Eu não sei Que droga Tava com um Pack de 855 a 1 bom É? Sim É porque eu tinha achado uma mochila Não estou tala Eu tirei a... Eu tirei tala e... Cirurgia Cirurgia Cirurgia, pô Cirurgia é 40k Um Pack desse daí Dá mais pra criar cirurgia, eu acho Menos 40k, velho Cirurgia tá bem barretinho Ah... Falando de comprar no Trader, né? Tá 25k no free No CMS É... Beleza, então... Beleza... Do lucro, mano Vou tirar do corpo dele só... Só por tirar mesmo Que pelo amor de Deus Quanto tempo tá? Quanto tempo tá? Temo 9 É o time É o tempo É o tempo É o tempo Vai aqui, né? Não tem nada pra fazer, né, Lucas? É... Pena que eu não vou te sustentar É o tempo É o tempo Que isso? Oxi Que foi, mano? Que susto! Eu não tava nem ouvindo Não, eu me assustei com tu O que aconteceu? Como é que tu... Não, não me disse que esse cara tava duro aí até agora Não, não é possível Não é possível Esse cara aí chegou aqui agora É impossível esse cara ser do mesmo tipo dos outros caras Impossível In... Fucking... Possible Opa Tiquei W... S... L... F... P... S... Underline mandou 10 reais Quero mais um número Pode ser o 27 Mano, eu vou pedir um favorão pra você Me lembra Quando eu sair da raid Por favor? Eu queria muito levar esse corundi, velho Ele é muito Ele é muito Vermelho É, a minha ataque... Sabe quando você cai do buraco lá da sala dos PCs do central? Uhum Sabe aquela quinazinha? Tem um ataque lá Tá A minha ataque também tá lá no vermelho Vou pegar um coru Um Não, 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 não Esse é o capacete era mesmo Um Mano, eu tenho que apertar aqui que botou vocês Ooooooooo Ele topa No Vou colocar o braço lá na área Ou? Ou? Não, botei a sua Para, mentirinho, para